Bom dia meus amores, tudo bem? Gente, hoje tá uma manhã tão linda aqui, um sábado tão lindo em BH e pra combinar com esse dia tão maravilhoso eu vou fazer pra vocês um bolo de tapioca gente, maravilhoso! Com poucos ingredientes vocês vão aprender a fazer um bolo maravilhoso pra sua família, tá? Agora eu vou mostrar a você todos os ingredientes que nós vamos usar aqui, tá? Açúcar são dois copos americanos, sendo um cheio e um faltando um dedo pra encher dois copos completos de coco um litro de leite, uma colherzinha de café de sal aqui nós temos dois copos americanos de farinha granulada sendo um cheio, um faltando um dedo pra encher gente, farinha de tapioca granulada é essa daqui, ó deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? não é aquela que a gente usa é a farinha de tapioca da frigideira, ok? nós vamos precisar de uma forma untada com bastante margarina tá? 24 por 8 de altura e aqui nós temos leite de coco um vidrinho de leite de coco leite condensado pra finalizar o nosso bolo quando desenformar e aqui nós temos um copo bem generoso de americano também, de coco pra finalizar então, a primeira coisa, gente, que nós vamos fazer aqui é colocar o nosso leite tá? então eu vou colocar fervendo então eu vou levar lá pro fogão já pra ferver enquanto, gente, o nosso leite ali ferve a gente vai misturar a nossa farinha de tapioca granulada juntamente com açúcar e o coco a gente vai misturar ó os secos e o sal primeiro aí você vai misturar misturar, misturar, misturar depois de misturar agora isso aqui já tá bem fervendo você vai colocando, gente, aos poucos, tá? não coloca de uma vez nem coloquei o leite todo, ó como é que ela já tá grossinha aí você vai misturando vai misturando, misturando, misturando nós vamos aguardar mais ou menos de 5 a 10 minutinhos pra ela pegar consistência, tá? e aí quando ela já estiver enlixada já a gente vai colocar ali na fogo amores 10 minutos de relógio e ela chegou ao ponto, tá? ó ela fica bem cremosa tá vendo que maravilha? ó gente, eu vou dar uma dica pra vocês não vá me colocar mais a farinha, tá? na massa ela ficou bem líquida antes dos 10 minutos então por favor não coloque mais porque senão o seu bolo vai ficar duro tá? aí agora você vai dar uma passadinha assim uma batidinha você vai tampar com alumínio ou com plástico que você tiver aí na sua casa e vai levar na geladeira gente no mínimo no mínimo por 4 horas tá? pra vocês mas viu que facilidade? é só isso não vai ao forno agora partiu geladeira meus amores o pudim ficou pronto gente depois de 5 horas e meia na geladeira ele está pronto mas lembrando que com 2 horas ele já fica totalmente pronto tá? foi opção minha deixar um tempo maior eu usei um truquezinho que eu vou pedir a Ana pra colocar um trechinho aqui de 10 segundos pra vocês verem eu esquentei ele um pouco aqueci um pouco no fogão pra ficar mais fácil dele sair da forma e agora eu vou posicionar a câmara de um ângulo melhor que eu vou tirar e desenformar ele junto com vocês vou colocar aqui o nosso prato e vamos torcer pra dar tudo certo e ele desenformar direitinho né? ele deu uma quebradinha aqui ó mas eu consertei mas ele está maravilhoso e super cremoso porque a gente vê cada pudim na internet que o pessoal tem que contratar uma serra elétrica pra partir de tão duro e esse aqui eu garanto que não está e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um beijo enorme. Um ótimo final de semana. Fique com Deus e até a próxima. Bye!